Fala pessoal do YouTube, deu errado o vídeo aí, que eu até queria falar um pouco mais aí da câmera do G7. Então, ela filma em 4K, tá? 60 FPS aí, né? Ela filma em 4K, não sei se é uma câmera boa, mas falar que é, tá? Então, razoavelmente aí, o que é que vai acontecer? As coisas que as pessoas falam, ela é boa a câmera? Ela pode ser, eu não sei. Eu não testei, mas tem o Mototela, que aqui também tem o meu aparelho aqui. O Motovoyz, pra quem não sabe, tem sim o Motovoyz aí, que o meu não tem. E dá pra habilitar aí, o Motovoyz quando alguém te ligar, se eu sei lá, óbvio, vai tocar. Vai tocar, peraí, vai tocar quando alguém ligar pra você. Vai tocar aí quando alguém te ligar. Mas, só que tem um detalhe aí, que eu esqueci de falar. Ele, é, avisa quem é que tá te ligando. Isso é muito legal. Eu gostei desse negócio. Acabamento em metal. Tá acabando, tá? Agora é vidro, tá? Esse aqui vou demonstrar aqui pra vocês. E vou ver se eu faço outro vídeo comparando aí a câmera do meu celular com o computador aí. que não tem como eu gravar pelo, pelo, pelos dois, né? Não consegui. Então, é isso, pessoal. O negócio é o seguinte. Vale a pena, é... Vocês ficarem com qual celular? Fala, pessoal. Bem-vindos aí ao meu canal. Então... É um caso meio doloroso de se pensar, né? Demais. É bem difícil. Acontece aí as coisas, né? Então, é complicado aí. Porque o celular tá muito caro, né? Ultimamente. E não dá pra ficar trocando, né? Eu até trocaria pelo Android Pie. Porque esse aqui, ele não tem mais. Não tem o Android P, né? É o Android 9. Android 9. Não tem mais aqui. Então, esse aqui... Já encerrou toda a etapa dele. Tá? Por isso, eu acho que ele tá... Um desempenho bem razoável. Aí, né? Comparando... Não dá pra comparar o G7, mas... Vendo pela... Impressão... Opa! Impressão digital. Que fica aqui. Onde tá essa logo. Da Motorola mesmo. Não sei se dá pra vocês verem. Com tanta clareza assim, né? Deixa eu... Bater um... Reflexo. Aí, esse... Mzinho aqui, ó. No G7... E... Em outros aí... Que tem... Acabamento... Né? Que tem o leitor... Que tem o leitor... Aqui... O G7... E o G6... Play... G7 Play... G7 Plus... G7 Power... Eles tem... Isso aí também. Tá? É a nova tendência aí da Motorola. Né? Um novo design... Que eu curti demais. Então, pessoal... É... Pro vídeo não ficar longo... Já... Dei a minha... Fala aí... E... Vou... Trazendo... Vou ver se eu consigo... Comprar... O G7... Pra gente ver... Que esse desempenho... Desempenho desse aqui... Tá bem razoável. Tá bem... Meio ruim. Não tá bom, não. Não tá muito... Tem muito que melhorar. Né? E a Motorola... Melhorou bastante. Tá? Melhorou bastante... No... No G7... Na família G7 aí. Tá? Então é isso, pessoal. Deixa seu like... Que gostou aí... Ou deixa um dislike aí... Se você... Não tenha gostado do vídeo... Né? Deixa sua inscrição... Que é muito importante. Então é isso, galera. Fui. Fica com Deus.